O pagamento para quem nasceu em janeiro cairá hoje em conta digital aberta pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro poderá ser usado para compras, transferências e pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem. O saque só poderá ser feito a partir do dia 4 de maio. Os valores do Auxílio Emergencial 2021 são diferentes do de 2020. Para quem mora sozinho, R$ 150. Famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres, R$ 250. E famílias chefiadas por mulheres, R$ 375. Quem pode receber o Auxílio Emergencial 2021? É preciso atender uma série de critérios para receber esse novo auxílio. Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família, ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, ou então renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ter recebido o Auxílio Emergencial em 2021. Para mais informações, para saber se você tem ou não direito ao Auxílio Emergencial 2021, você pode acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov.br.consulta. O calendário de pagamento seguirá a data de nascimento dos beneficiários. No dia 9 de abril, será para os nascidos em fevereiro. O auxílio emergencial este ano será pago em quatro parcelas. Serão beneficiadas 45 milhões de pessoas, 22 milhões a menos do que no ano passado.